Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Ah, tá. Mais um dia no modo... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Sobrevivente. Vamos ver se vai dar bom. Deixa eu pegar a máquina encher ali pra... Colocar o... Pra mim colocar... Tá bom. Na roupa. Eu amaciante, né? Vamos voltar pro meu mundinho onde eu tava, hein? Vamos ver como é que vai tá aí já. Pô, nem lembro onde eu parei, mais ou menos. Deixa eu ver se é muito mais pra pegar. Não lembro de onde eu tava. Ah, ah. Aqui tá a minha gama. Minha casinha. Ó, aqui minha casinha no quarto e par. Tá ligado ou não? Deixa eu pegar a porta aqui pra não colocar a porta. Tem que ter porta, né, filho? Botão. Cadê o botão? Tem que ter madeira. Ah, acho que pedra dá pra fazer também. Pô, botão. Cadê? Cadê o... Cadê o botão? Cadê? Cadê? Botão. Dá uma... Cadê? Cadê? Alavanca não, pô. Nada. Pode encher a minha... Pô, é um botãozinho daquele ali, garota. Desde daqui, ó. Como que é o nome disso aqui? Vou quebrar esse daqui? Que é o vovê. Calma aí. É, o botão de carvalho. Cadê? Cadê? Botão de carvalho. Deixa eu ver se tem carvalho aqui. Pior que nem tem, hein? Pior que nem tem madeira, cara. Olha lá, a real tem que pegar lá. Ah, os meus cobros, pô. Vou fazer uma armadura agora. E aí, pelo menos, eu vou tá arrumando. De couro, cara. Deixa eu ver. Prendo, cadê? Prendo. Peitoral, deixa eu passar a peitoral aqui. Poxa, não dá pra fazer de cobre não, é? Não dá pra fazer nada com cobre nem uma espada, pô. Aí você me fode, pô. Eu não consegui fazer nem uma espada. De cobre? Para raio. Para raio? Para que eu quero para raio, gente? Bloco de cobre. Não, não quero bloco de cobre. De cobre. Equipamento, né? Poxa, velho. Eu não entendi agora a lógica do... Pô, antigamente, se eu não me engano, eu não conseguia fazer uns bagulhos de cobre. Vem cá. Vou pegar madeira lá. Pô, não entendi agora, sério. Não entendi, mano. No fato. Caraca. Pode me engano esse bagulho aqui. Vai ficar mais fácil de eu subir lá pra cima, tá ligado? Deixa eu jogar o sabão, calma aí Calma aí, calma aí, deixa eu entrar pra dentro da casa Pra não ter perigo, né? De eu morrer aqui Não tem nada Começa, rapaz, calma Obrigado. Obrigado. Agora sim. Vamos lá. Deixa eu agitar aquela coisa ali pra mim... Pra ficar melhor, né, de eu... Quando eu for andar aqui... Ou subir, na verdade, lá pra cima. Vai com mais facilidade, né, cara. Como eu faço aqui, superterrâneo, tá ligado? Tipo, eu vou subindo pelo túnel, tá ligado? É, né? É uma boa ideia, né? De fazer pelo túnel aí, senão que eu vou fazer com ele. Aqui, ó. Faz o seguinte, eu vou fazer aqui assim, tá? Assim. Tá ligado? Na opção. Vocês vão ver como eu vou fazer logo da hora. Dá atenção, rapaziada. Fazer um modo de grau. Vou fazer aqui também fechando até o outro lado, tá ligado? Porque pra quando eu puder ir lá pro outro lado... É só passar ela aqui. Vou indo lá pro outro lado, tá ligado? Se eu quiser explorar a casa lá do outro lado... Vai dar pra quando eu vou fazer logo da hora. Vou passar lá pro outro lado. Ainda assim. Eu vou fazer aqui... Vou desppinar aqui... Olha lá pro outro lado. E aí... Vê... Vai ver como eu vou deixar aqui... Ah, deixa lá pra ver... Obrigado. Deixar o bagulho como? Vocês vão acompanhar a evolução, hein? Como é que eu vou deixar essa parada aqui? Vocês vão ver. Deixar o bagulho mil graus. Não é sobrevivência, não é sobrevivente. Olha os bichos, ela não é uma vaca. Vou matar ela ali pra não pegar a carne dela. Olha a vaca, é uma aranha, é uma aranha, cara. Olha lá, tá aqui, ó. Oi, vaquinha. Não apaga não, porra. Deixa eu ir pra dentro da casa logo, né? Acho que derrui, né? Perdoe o bagulho lá, o bagulho tá cedo. Tá ligado? Então, aí eu já continuo lá. Deixa eu ver o mais pedra que tem. Tem mais pedra aqui, tem mais aqui. Tá. Um agulhinho, né? Tem mais pedra aqui agora. Ai, caralho, meu. E agora eu tô metendo a água mesmo. Tem jeito. Já cheguei no carro? Paralho rápido. Chegamos. Já foi. Pô, achei que pela água aqui. Achei que pela água foi até mais rápido, tá ligado? Acho que vou fazer pela água de novo. Pra aqui, porra. Pra aqui, não é ruim, né? Olha lá. Vou fazer por aqui de novo. Tá ligado, ó? Aqui eu só vou... Tá ligado, ó? Aqui eu só vou, ó. Já era. Um cavalo. Se tivesse uma rede agora, eu ia pegar ele. Porra, porra, é nuh na notion. Um, tá ligado, ó? Um, tá ligado. Um, tá ligado? Um, tá ligado, ó? Um, tá ligado é uma pele. Um, tá ligado? Eu só ligado, ó. Um, tá ligado? E acabou a pedra Ah não, acabou, não tem Ó, tá Porra, o bagulho tá ficando com 1.000 grau Faltava a cali perdida Deixa eu terminar E aí Já Deixa eu dar uma atenção Ai caralho Cai de novo Aqui Obrigado. Agora acabou a pedra. Agora acabou. Tem terra. Vou dar uma exploradinha mais lá dentro. A coisa que eu vou ter que quebrar ali, né? Pra não subir lá pra cima. Eu vou ter que fazer um... Um bagulho tipo subindo lá pro topo, tá ligado? Eu vou começar a fazer isso agora. Apera a minha casa. Não sei aqui a parede... Não vai dar certo aqui não. Vou afiar ela aqui. Fecha. Fazer um antes pro lado. Vou fazer aqui assim... ... E aqui, da gente... ... E aí Que já dá certo Já Que assim, tá ligado? E aí Vamos ligar na cida Vou fazer umas rochas E aí E aí E aí E aí vou deixar a porta aberta não, para abrir para bicho então vou deixar a porta aberta e aí a e aí 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 lá para cima, tá ligado? Fica mais fácil o acesso do que eu ficar subindo ali naquele bagulho. Quando eu subo naquele bagulho ali, eu caio direto, né? Porra, ali fora, ó, de um. E machuco direto, caindo. Vamos ver antes que nós vamos sair, pô. Senão vai encontrar uma coisa boa aqui também, né? Pô, se eu encontrasse um diamantezinho, um ouro, tá ligado? Pô, queria mais nada. Tem neurose. Cheguei. E é, até, ó, que eu cheguei no topo. Aí, ó, tem comida aqui, pô. Já pegar aquela vaca ali, já adentrar ela, já. Já adentrar ela. Ela gritiu, ela é mó estranho! Hehehehe. Acho que eu queria ver. Gritiu de carota na pô, hein? Hehehe. Calma aí, pa, e não? Pô, tá aqui, pare. Eu não acredito que eu me perdi, não, pô. O sol está se impondo Pelo amor de Deus, eu não fui muito longe não Daqui não, porra, eu estava aqui É aqui Achei, ufa Caralho, que susto, mano Já falei, porra Eu vou fechar aqui agora, rapaziada Está escurecendo Para não vir nenhum desgraçamento Aqui, né Então Vou fechar ali Por enquanto, vou fechar aqui também Porque eu não quero ter surpresa Não, quando eu entrar aqui Como está escurecendo Deixa eu ir para o meu descanso Está ligado E Aí Ainda não está Está apertando o botão errado Como é que vai Caralho, não tem problema Está ligado Ó, aqui já está demais Já está suave Porque aí o bicho já foi embora Ai caralho, ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho 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 Ai que susto Caraca, porra Fiquei apertando o meu café, já deu um susto Agora Cadê o diabo? Será que foi embora? Que foi, hein? Que foi, hein? Cara, que filha da puta Meu bro, eu to do lado, vocês viram? Puta merda Tomara que não caiu nada mesmo na lava Ali, ó, tem coisa aqui, ó Tem coisa aqui, ó Tem coisa aqui, ó E agora? Puta merda, tô num susto, hein, cara Puta, que susto da porra Meus amigos Cara, que susto, cara Que susto, cara Maldito, ó Ó, não tem mais nenhuma picareta não, cara Deve ter caído na lava, no mínimo Um mínimo Um cara na lava Acho que dá pra dar uma armadura no peão, hein De... Curto Que bosta, né? Não, não cabe agora, né? Vai ter um bagulho Vai ter um bagulho que eu tô fazendo demais, né, cara Vamos lá Deixa eu cuidar lá na... aquele túnel Coloca que não tem ninguém aqui, cara Vai ter um bagulho que eu tô fazendo Vai ter um bagulho que eu tô fazendo Vai ter um bagulho que eu tô fazendo Vou ter um bagulho que eu tô fazendo Essa é a tela... Acho que você pode ter um bagulho que eu tô fazendo Obrigado. Não tem problema. Com o que é subindo. Eu sabia que esse pé ia dar problema, ia ter que encher ele todo, sabia, eu já vi quando eu tava descendo, tá ligado, que ele tava batendo lá na cabeça do, ô ô carinho, tava batendo na cabeça, aí agora como eu coloquei a escada, ó, como ele sobe, ele levanta mais, né, aí tem que ter um cauteto. Eu sei que foi rapidinho, ó, já chegamos. Ó, as escadas já passam, ó, deixa eu depender aqui a alteração, vamos fazer um... Tá ligado? Cadê a pedra? Só a escada, né, de pedra. Deixar a lateral aqui bonitinha, tá ligado? Pra mim, o bicho chegar perto, eu não tenho problema. Tá ligado? Eu vou fazer alto, ai, caceta. Vou fazer alto por quê? Pra mim conseguir... Olha, ó, ó, tem até um filhotinho ali. Eu vou pegar, vou pegar a carne. Ovelha, vem. Ovelha, vem. Aí também é a ovelha. Vai ficar no grande. Deixa eu pegar mais. Tem um pouco a mim. Mais um baconzinho aqui. Deixa eu descer lá rapidinho. Pra mim pegar... Mais pedra. E se escurecer, esse negócio já tô vendo que vai me dar problema. Só pra mim eu descer de cabeça, deixa eu já pegar mais logo. Cadê a pedra? Não tem mais, quer ver? Puta aqui, cara. Eu não tenho mais aqui. Eu tenho que abrir mais coisa aqui. Caraca, ele viu? Mais que dinheiro. Quebra aqui, rapaz. Tem que pegar mais pedra. Pode que escureça, mano. Tem que fazer isso daí. Até pode que escureça. Porque se escureceu, tá fudido, mano. É capaz de... Tipo, se escureceu, chegar ali naquele buraco, tá ligado? Tá cheio de bicho naquela porra. Deu papo. Tá cheio de zumbi essas porra, tá ligado? E eu tenho que clarear tudinho também. Pra ele não ficar lá dentro. Tô clareando, tô bonitinho aí, não fico. Tá ligado? Mas é isso. Olha, achei mais ferro. Sem querer. Tá ligado? Desculpa, mas a prioridade não é agora, né? Não é isso. Não, não. Acho que nem ferro, é isso. É, ué. É, ué. É, ué. Minha prioridade não é isso não agora. Minha prioridade é pedra agora. Vamos fazer essa casa logo. Ai, caralho, é água. Ai, caralho, meu Deus do céu. Que pra merda? Caralho, viu? Daqui, pariu, deve ser a porra do... Como é que é o nome? Daqui... Puta, que pariu, já tá à noite. Ah, não, cara. Eu que tô deixando essa porra aberta, meu. Caralho, sempre fez o que fez esse caralho. Ó, tá escurecendo de novo, tá ligado? Vou fechar isso daqui rapidão. Pra mim não ter problema. Porque se não... F***, rapaz. Você não tá ligado. Deixa eu mudar aqui. Vou botar mais um aqui, né? Pra patraria todo o ambiente. Não, eu vou botar aqui na pinta. Aí, aqui eu vou fechar. Eu arrumar a porta. Eu vou fazer uma porta lá agora. E aí... Depois já era. Vou fechar ali embaixo também. Eu posso fazer essa coisa aqui pra dentro, porra. Da minha casa, eu também tô viajando, né? Pô, eu posso puxar ele lá pra dentro. Sossegado, viado. Tá ligado? Pra ele cair aqui assim, ó. Cair por aqui, tá ligado? Pra descer aqui. Ou aqui subir. E já cair pra lá, tá ligado? Eu posso fazer isso também, pô. É, pô. Cabeça cagar aí. Eu não vou sair já botar na cara igual da última vez, não, filho. Você viu que deu aí, né? Dá um ar de suado. Vou dar um 10zinho. Dá um 10zinho. Deixa eu colocar aqui pra casa eu não caí sem querer. Vai estar lá, tá ligado? Tá, eu preciso de porta. Tá, mas deixa eu pegar a porta aqui. Vou fazer, sabe o que? Botão, cadê? Lagem não, busca não. Carpete não. Botão, como é que faz botão? Botão. Como é que faz botão, meu filho? Deixa eu ver. Não, não é botão. Esse bagulho é fico, tá ligado? Tá fora daqui, ó. Do chão. Que eu coloquei aqui no chão. Tem que pegar madeira. Vou pegar madeira. Deixa eu fazer uma picareta rapidão. Vai pegar madeira. Eu vou falar pra vocês que eu acho que aqui em cima nem madeira tem de água. Caralho. Caralho. Não, ó. Uma fase doada. Ali, ó. Que eu fiz aquela torre. Vou pegar aqui. Com a minha. Pegar madeira. Olha, cara. Que negócio ali. É, né? Vamos ver a minha. A minha. A minha. O que? Eu vou pegar. Vou fazer um botãozinho pra não ficar precisando abrir a porta, tipo eu faço por cima a porta da água. Eu lembrei agora que dá pra fazer isso aí, pelo menos dava né, não sei agora, vamos ver. Como isso aí ainda funciona dessa forma, ó, ali ó, árvore falava, árvore por força aqui, árvore branca ainda, árvore mofada. Vamos pegar bastante aqui já, tá ligado? Vamos guardar até no baú, ó, tinha abelha, ó, agora deu abelha, agora deu uma canca, mano, rapaz do céu, deixa eu comer esse bagulho, né, que vai que essas abelhas doidas começam a ficar falando de mim, né? Se eu morrer aqui não vai ser legal não. Tá bom hoje. E aí, cara, ele tem buraco. E aí, cara, ele tem buraco. E aí, cara, ele tem buraco. E aí, cara, ele tem buraco, ó, aqui tem essa de regrava. Olha, rapaz. Uma fila do céu, né, né? E aí, cara, ele tem buraco. Vamos fazer um bagulho assim, pá alto, tá ligado? Vou colocar uma tocha. porque porque aí eu consigo visualizar de longe eu consigo uma pedra não dá ainda coloquei uma errada acho que vai dar certo vai faltar uma ai caralho não era pra cair não porcaria ainda caiu lá embaixo a ver a ver a ver a ver Obrigado. Eu vou ter que descer lá em baixo, não tem jeito. Cara, aí tá foda, viu? Ó, mania, viu? Fechei de novo, tá porcaria aberta. Tocha, 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 cadê a tocha? Não. Placa de pressão aqui, a placa que eu ia fazer, ó. Era essa? Vou fazer duas vezes que eu ia fazer, peraí, peraí. Carvão. Deixa eu ver se o carvão tem aqui. Tirar essa, colocar essa. Tá, cadê a tocha? Tá, vamo lá. Fecha a porta, mariquinha. Agora eu quero ver eu não achar de longe. Vou fazer esse logo aí, porque quando eu tiver de longe, tá ligado? De algum problema, eu consigo ver, tá ligado? Tá ligado. Tá ligado. É bom. Não, não, não. Tá ligado ali. Deixa eu ver aqui. Não, não. Como é, acabei de ver aqui, tá ligado? Tem que ver aqui. Tá ligado aqui. Não, não, não. Eu vou lá em baixo de novo, esse tempo é o central, que vai limpar mais. Porquê, tchau. Dá bicozito. Para mordes. Já se vem a noite de novo. Não tem, eu vou ficar em favor. Deixa eu fechar lá primeiro. Para não dar problema, fechar lá e cá, né? Aqui. Fechar aqui. Para não dar problema. Previsível. Previsível. Desliga o fremotor. Bom, deixa eu ver. Cerra vela, não quero. Madeira, tá? Eu quero fazer aquela placa de pressão no chão, cadê? Aqui, placa de pressão. Aqui, eu vou fazer. Duas. Duas. Três. Quatro. Calma aí, quatro. Eu acho que... Eu acho que já dá, tá ligado? Cadê? É, porque eu vou colocar duas aqui, ó. O que faltou, né? O que faltou, né? O que faltou, né? Ué? Mudou a cor, tá? Vou fazer assim, então. Para não ficar muito zoado. E aí, coloca... Cadê? Essa daqui, aqui. Tira essa. Aqui. E aqui. Tá, por acaso. Aqui. E aqui. Isso aí está. Aqui, eu vou fazer uma ficha só. Aqui, eu vou fazer uma ficha só. Tá, então. Abriu. Aqui, ó. Aqui, eu vou ficar com o meu. Soado ali. Soado ali. Soado também. Tá. Tá ligado, ó? Assim que é. Bom, está a noite. Deixa eu ir dormir, né? Deixa eu comer uma bisteca primeiro. Não sei se alguma coisa só daqui tem. Deixa eu comer uma bistequinha. Está a noite de dormir, né? Estão invisível. Estão invisível. Estão invisível. E aí, eu vou primordão. Não dá, Bruno? É, é, filho. Estão montando. São bombas. A gente vai se ver na Globo. Não dá, Bruno. Tá. Não dá, Bruno. Poxa, já acordei, já nem tinha que reparar, carai, tá, vamo lá, aí outra eu vou, cadê, deixa eu tentar mais uma, fazer mais outra aqui, cadê, fazer mais uma, tá, aí aqui eu coloco uma aqui, né, que aí pra mim abrir, essa daqui eu tiro esse botão, essa escada eu tiro, coloco uma pedra aqui, cadê a pedra, vou tirar ela daqui, tá, e isso, corre, uma aqui, cadê as caras aqui, vou colocar as caras de pedra, aí o botão, eu coloco, ué, gente, cadê a outra, tava com duas, tava com duas, caraca, viu, ali, poxa, é cega, cadê, aí eu coloco aqui o outro, tá ligado, que aí, poxa, já fecha automático, pelo menos não precisa ficar fechando mais a porta nem abrindo, tá ligado, menos um, pra, tudo de cabeça, tá, vamo tirar agora essa escada aqui, eu vou fazer esse, tô me descendo pra lá, pra dentro, deixa eu descer aqui, ah, rapaz, não vai chegar nunca aí, rapaz, não vai chegar nunca aí, rapaz, é ó, não vai chegar nunca aí, rapaz, é ó, 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 em cima do baú, não é o caralho, né, em cima do baú, ó, e era pra me sair aqui, cara, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, e ó, não toque aqui não, não toquei não, caralho, caralho, acho que é pra cá, ó, ali ó, já achei, tá, já encontrei aqui, vai ficar até mais fácil, vamos lá, cadê a pedra? Então, aqui, 4, 2, 3, 2, 1. Então, aqui, 4, 2, 1. Deu essa picareta. Olha, esse cara fica aqui já. E aqui. Essa daqui eu já tiro. Eu vou eliminar. Aqui, pariu aqui. Fodeu que eu ia ter que mexer na escritura toda, porra. Nossa. Não, mas eu não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Cadê a ideia? Não vou fazer isso não. 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 Eu vou mostrar pra vocês agora. O que que tá acontecendo. Ó. Ó. Vamos lá. Vou arrancar essa daqui. Vou fechar aqui também. Vou fechar essa parte aqui também por quê? Porque aqui ó. O alto pra caralho. E se for pra me mexer. Pra me chegar nessa altura. Vou ter que mexer ou na estrutura toda. Ou se você for. Se você saber usar a cabeça igual eu vou fazer agora. Se for inteligente. Ou você faz isso daqui ó. Aí você não precisa mexer na estrutura né. Ó. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui ó. Aí você faz isso aqui ó. Tem a rodinha aqui. Tá ligado? Tipo. Você vai fazer um pouco. Tipo meio que um lancezinho mais de escada. Tá ligado? Tipo aqui ó. Tá ligado? Eu vou explicar pra você. Aqui ó. Então vou fazer mais um lancezinho aqui. Qualquer coisa depois eu só viro. Tá ligado? Tipo meio que uma escada caracol. Vou fazer aqui pra virar aqui pra cá ó. Deixa eu tirar essa coisa aqui pra ficar pra espalhar. Aí aqui eu jogo pro lado. Tá ligado? Tipo aqui assim ó. Aí eu não preciso mexer na estrutura toda. Tipo de mexer de baixo pra cima ó. É louco. Sai fora. Dá mal o trabalho do cara. Já falou. Não pode chegar até ali. Aí eu vou subir tudo de novo. Tá maluco? Ó. E aqui eu subo aqui. Tá ligado? Ó. Viu? Eu já saí aqui já. Pá. Ficou zero aqui. Oxi. Tá ligado? Ó. Aí ó. Já cheguei aqui. Aí eu eliminei esse lance. Escada. Pá. Tira esse daqui também. Pá. Tira esse daqui também. Pá. Deixa eu botar esse aqui. Jogar um bloquinhozinho aqui. E aqui eu passo assim. Tem uma escada aqui. Já vou dar uma escada aqui e aqui. Pá. Aqui e aqui. E aqui elas. Viu? Vamos lá. Tá mais rápido. Desculpa. Tá mais rápido. É assim aí. Agora sim. Pá. Tá mais rápido. Já espero. Olha, mais carvão Já peguei esse carvão aqui Já Que é experiência Peguei essas experiências aqui, tá ligado? Olha, achei Não Oxi, calma aí, pô Calma aí, calma aí, calma aí Eu não entendi agora O outro ferro que eu encontrei Por que o outro ferro era diferente? Esse é assim Vou mostrar pra vocês o outro ferro Eu não entendi agora Sério, que eu tô de cara agora Eu achei um outro tipo de ferro, tá ligado? Eu tentei até Eu achei até estranho Que com esse outro ferro que eu achei Eu não consegui fazer nenhum tipo de Armadilha Porra, armadilha, ó Armadilha o que, caralho? Eu não consegui fazer nenhum tipo de Armadura, caralho Armadilha, as ideias Eu não consegui fazer nenhum tipo de armadura Nem espada, nem nada, tá ligado? Sendo que, porra, eu falei Caralho, oxi, tem alguma coisa Errada aqui, porra Sendo que... Ah, tá ligado? Tipo, pelo menos quando... Nas antigas Deixa eu ver, não tem mais nada aqui não Não, tá Vamos fechar aqui agora Deixa eu fechar aqui Quer ver, ó Vou mostrar aqui pra vocês Só um momento Vou mostrar pra vocês O que é O outro ferro que eu achei Deixa eu jogar já Existirada aqui já Armadilha 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 Pô, maneiro Armadilha 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 o papo e já que está a tirar o o cá o vou mostrar pra vocês, aqui ó, o cobre, barra de cobre, tá ligado? e esse outro que ó, ah, é ferro, caralho, porra, chapei agora, família, é mesmo, porra, cara, chapei de verdade mesmo, eu achei cobre, porra, eu que, ah, cara, chapei de verdade mesmo, caraca, chapei, 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 mesmo assim não dá pra fazer nada, é como assim, porra, lápis de ferro bruto não, porra, quero fazer uma armadura, deixa eu ver se ele vai virar, ah, agora entendi, rapaziada, porra, chapei, é isso mesmo, porra, barra de ferro, tem que virar, porra, chapei grandão de verdade, chapei, chapei grandão mesmo, tem neurose, caraca, ele descansa, né, de lei, caraca, mano, nossa, chapei de verdade, porra, caraca, aqui não, que louco, não tem ninguém aqui, porque bicho maldito, se não monta não, tá não, tá aqui eu já fechei, né, certo, deixa eu tirar essas parias, porque a gente tá na frente da casa agora, né, bicho maldito, papia, frente da minha recente, tchau. Ô, carai, porra, que louco, olha, 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 clipe, 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 cadê a espada, pega a espada, ah, vai explodir não, não explodir não, vai pra lá, maldito, vai pra lá, maldito, vai pra lá, maldito, vai pra lá, maldito, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, maldito, vai pra lá, 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 maldito, vai pra lá, maldito, vai pra lá, maldito, vai pra lá, maldito, vai, Mas... Matei, otário! Vou pegar o que ele solto ali Não sei o que é né Mas... Biscupe O que é plantar aquela ali? É a gente que ela planta ali em Olha lá, ó Ali ó, aquela ali ó, coloridona, tá ligado? Explorar depois, explorar aqui, calma aí, deixa eu terminar minha casa primeiro, calma aí, evidente. Tem que terminar primeiro de fazer essas coisas aqui, deixar bonitinho, tá ligado? Deixar um bagulho normaleiro. O bagulho tá feio, mano. Agora ele tá feio, né? O bagulho tá feio, né? O bagulho tá feio. Cuidado. O bagulho tá feio, né? O bagulho tá feio, né? O bagulho tá feio. O bagulho tá feio. e assim tá melhorado opa vou quase cair para fora do bagulho ae o ae o ae oi ae oi 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 mofo oi mofo oi mofo um aqui dois, três, quatro, cinco, seis uma, duas, três, quatro cinco, seis, uma, duas, três alemão olha que tá ai o bagulho já ficou rei de ponta já tá ai filho, a bagulho já ficou rei de ponta já tá, mas quem sabe que não, como é que eu vou pegar um bloco ali pra mim, tá fazendo uma doideira aqui, cadê o bloco, placa de pressão de carvalho aqui deixa eu fazer uma dessa e uma dessa, pra mim o pacote ficar melhor não é aqui não pô, não fica tem que colocar aqui, uma de cada, não é? vou pegar uma de cada ali agora duas dessa duas dessa agora a branca a branca a branca cavalo nadando cavalo nadando cavalo agora a linha depois tem que fazer uma uma cercada pra empregar os bichos empregar os bichos cavalo nadando deixa eu ver se eu não vou usar esse negócio carvão aqui deixa eu pegar esse negócio aqui o carvão eu vou jogar aqui da sua forma de uma vez é melhor tá cavalo nadando cavalo nadando cavalo nadando cavalo nadando guardo 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 Igual Deixa agora eu fazer minha armadura Vai me dar pra me fazer Feitoral que é essencial, tá ligado? Feitoral, pá, aí não dá pra me fazer mais nada, né? Tá bom, pelo menos dá pra me fazer Já tem alguma coisa, pô Feitoral já ajuda pra caralho Já ajuda pra caralho, peitoral Ó, faltou mais um Vou fazer uma espada Espada de ferro É, filho, vai tá evoluindo, hein? Vai tá evoluindo, daqui a pouco tá contorando Aqui Lá tem uma diferença com todo mundo A frente tá cansado no grau Ó, cara, tá até pesado, já Vou usar ele forte aqui na lateral Perca Cerca Pode sair cerca, cadê? Cerca Cerca Cicada Cicada A porta, tem que fazer a porta lá pra cima, pô A porta lá pra cima A porta lá pra cima A porta lá pra cima Cerca Cerca Pera aí Tá, não está não, né? Já, porra Não é mais pra aqui por fora não, pô Tô viajando, hein? Agora já era aqui, agora é tudo pra aqui, ó Falar por... Já era aqui, ó Aqui eu vou fazer o seguinte Aqui eu vou fazer o seguinte Vou fazer o que a porra da pele é lá pra... Lá embaixo, mô Vou colocar as portas aqui pros olhos Depois eu tiro Tá escurecendo, ó Só os detalhes pône Deixa eu matar esses bichos dentro de um Vou pegar a carne dele Vou pegar a carne dele Tá, deixa eu meter o pé a obra Antes que... Tem que fechar aqui Não vou pegar a carne dele Não vou pegar a carne dele E vai pegar a carne Quem vai pegar a carne? Vamos fazer esse negócio aqui... Você tá bem, hein? Tá, assim... Você fica aqui Vou pegar a carne da carne E aí Eu escrevi lá Eu vou pegar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pra ficar um bagulho mais clean, tá ligado? Pra ficar um ambiente mais clínico, pra não ficar mais escuro, tá ligado? Já deixa uma altura só, tá ligado? Aqui já... Aconte do álcool também. Tira essa luz aqui, fecha esse bagulho aqui, coloca a lapada aqui. A lapada não, a coisa, né? Quebra esse daqui, daqui... Pra ficar um bagulho no fundo, tá ligado? Um teto só, resanida. Pra agitar essas tetas aqui, já também, pra ficar tudo uma parada só. Porque depois que quebra eles, ó... Ele fica diferente, tá ligado? Não fica igual... A parede. Aí, pra deixar o teto tudo igual... Fazer esse daqui por meio, pra ficar... Né? Tá ligado, Tom? Tá ligado, aqui. Tá ligado, aqui. Né? Tá ligado, aqui, tá ligado? little vento... Meensible. T 쓰… Weíve мог não... . . . . . . . que eu quero meio que dividir tudo, tá ligado? eu vou dividir aqui porra, né? eu vou dividir aqui ai caralho já vi alguma coisa ali já, tá? filhado, que choque já apareceu alguma coisa a ver ali já eu vou dividir aqui e aí E aí Que susto, eu pensei que era algum bicho Entrou, mas foi o bloco de terra Tá, vamos colar essas coisas Toda mais E aí Deixa eu apagar o descanto Vamos lá rapaziada, vamos interagir Vamos ajudar nós aí a bater a meta Vamos começar a seguir nós Entendeu? Pra ajudar nós aí a fortalecer A nossa caminhada aí, certo? Se você estiver na luta também É só dar um salve que nós ajuda também Que a gente tem essa Nós ajuda aqui um pouco Gente que ajude nós também Tá ligado não? Pô, a pedra Já ia esquecendo de pegar a pedra Aqui eu tenho aqui não é suficiente não Deixa eu ir lá Cadê? Ih, nem, nem Nem com mais também Mincão mais também no baú Caraca, tem que galho pra mais pedra Galho pra lá embaixo que vai aqui né aqui ó é lápis azul será e e o e e aí e faz as tochas o que eu quero que pote aqui aí Obrigado. 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 Senhor! Sai! Sai! Ufa! Caralho! Nossa! Quase fiz merda! Quase fiz merda agora! Quase me fodi! Que porra de bicho é a que? Será que é um tovo? É um zumbi? Nossa, mano Eu ia me foder agora, caralho Quase, mano Dentro da água ainda, meu Deus do céu Cavarçava do caralho Vacilei, grandão Fazer mais dois bloquinhos naquele, cadê? Bloco de conexão, dois, três Não, dois não, brilha de quatro Tá Caralho, mano Quase me fodi agora, hein Meu Deus, cara Caralho Quase me lasquei de verdade Que merda Ó, se a mi foda é de verdade E vamos apagar o botão aqui. 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 espera aqui pra mais ajeitar, que eu vou fazer um bagulho pra caso eu me perder, que o mapa é muito aberto, tá ligado? pra caso eu me perder não tem dor de cabeça, pra caso eu me perder não tem dor de cabeça, não tem mais acho que aqui já dá, já pra caso eu me perder, tá? não fica falando que a gente achar cadê que mora? um pedaço de carneiro assado, Alex carne aqui agora eu vou tocar as febras aqui, dá pra mim fazer isso vou fazer o que? eu vou deixar aqui no centro e tá aqui fora, pô deus que não vai ficar no meio, caraca mano não vai ficar assim agora, do jeito que a gente tá tão estranho nossa, caraca, eu tô pra me descer daqui agora ah caralho, tava segurando o shift porra, nada a ver o que que eu ia morrer agora hein, cara o que que vai? o que que vai? o que que morreu? caraca caraca, eu jurava que eu ia morrer ali agora hein caralho é, no que caralho de cima eu coloquei caralho de cima eu coloquei agora eu vou colocar aqui assim, na lateral, pera tá? ah por que eu tô fazendo isso rapaz? eu tô me perco muito fácil mano vocês não tem noção de como eu me perco fácil, cara as vezes o negócio tá ali do meu lado, só que eu não consigo encontrar, cara chega a dar raiva isso eu perco muito fácil mesmo eu tinha visto duas vacas aqui, cadê? ah o bob a ovelha eu tinha visto duas vacas aqui, cara será que alguém pegou já? o zumbi pegou, comeu ela, será? rapaz, olha o tanto de árvore ali, cara o esqueleto corre moleque, corre vai falar esqueleto maldito caramba, cara tá, deixa eu tirar daqui daqui já vou ficar aqui já vou ficar aqui já tinha um junto com o outro o que que dá pra fazer com o cobre? o que que dá pra fazer com o cobre? o que que dá pra fazer com o cobre? alguma coisa interessante? o que que eu vi? nada de interessante o que que dá pra fazer com o cobre? guarda isso, guarda isso guarda isso aqui, guarda isso aqui no que eu vi não dava pra fazer nada de interessante, ó para raio que desgraça que era para raio hã? barco de pedra barco de pedra dá pra fazer o barco, hein? barco de pedra barco de pedra alavanca graveta bancada baú estande 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 deixa eu pegar essa plaquinha aqui e colocar aqui aqui de barco subir subir e para subir e para e para e para terra terra tá tá bom subir para e para caralho colocar saída da da papelzinho e para e para e para e para e para e para explorar e para cadê o chapéu do para baixo agora? e para e para e para e para e para Fala, eu não vou fazer o saco de um pra baixo, como é que faz, cara? Fala, eu vou fazer o saco de um pra baixo, eu vou fazer o saco de um pra baixo, eu vou fazer o saco de um pra baixo, eu vou fazer o saco de um pra baixo, eu vou fazer o saco de um ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus Vou trocar aqui Deixa eu ver Picareta não tem mais ninguém o que fazer Picareta Picareta de pé De pé De pé De pé Picareta de pé Picareta de pé Tira essa caneta passar Picareta de pé 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 Obrigado. 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 Aí é folha. Tá de folga amanhã aí. Vou usar duas trilhas, vou usar as três placas. Tá ligado? Só parece uma marca, parece um boelho, tá ligado? Só... só bagulho. Aqui volta, aqui volta pra cá, aqui volta pra cá, e esse volta pra cá. Só bagulho. Aqui vou pedir mais uma parede, porque... Quero deixar meio que separado, sabe? Aqui foi o bairro, o baú aqui, a chuzinha tá aqui em bola. Tá ligado, né? Vou fazer outra placa. Tchau, tchau. E aí 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 Ainda bem que eu não tava com nada também, né? Se eu não me engano, eu tinha guardado tudo aqui Mas só com quebra mesmo, essas coisas Não, basta Cuidado, né? Tá bom Amanhã eu consigo baixar tudo lá na TV Box Ou se não, eu não pensei lá e entro em contato com você, beleza? Ô caralho, como é que entrou um zumbi dentro da minha casa? Como é que entrou? Oxê, meu amigo Pega a espada, vai! Sai, 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 sai Sai, 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 sai Pela da... Pela da... Pela da... Olha, rapaz, fecha Pega a pedra, vai Sai Sai Sai, 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 amaldiçoada, olha, rapaz do céu, por onde você chegava tá entrando, rapaz? Caramba, amor. Eita, olha, a porta, galera, eu acho que não pode ter uma porta aqui, tá, olha essa porta aqui, galera. Picareta e graveta aqui, graveto, tá, deixa eu fazer uma picareta. Não, é um porrinho, pega, né. Caraca, meu, que desacerto, rapaziada. Nossa, mano, que ódio. Zul, que eu tô com muito ódio, mano. Calhaçada, meu. E o folé que não dá nem pra me retirar, porque eu perdi dentro do mar, fi. Perdi dentro do mar, já é. Ah, mano, valeu. Como é isso? Caralho, uma tristeza, mano. Mas é isso.